Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de física. Nesse momento, meu querido, minha querida, eu tô gravando cinemática, cinemática. É uma parte da mecânica cinemática, tá bom? Gente, velocidade média. Eu vou fazer esse exercício de velocidade média. No final do vídeo eu ponho um link pra aula. Pra quem não assistiu a aula de velocidade média minha, deixa um link lá pra você, tá bom? Então eu vou pôr o exercício na sua tela, você lê junto comigo, pausa o vídeo. Hoje, tenta você mesmo fazer, meu chapa, porque você aprende, você fazendo, lembre-se, eu sempre digo a você. Você é o agente ativo do processo, você que tem que fazer, tá bom? Tá bom? Então, ó, eu vou pôr o exercício na sua tela pra gente resolver. Mas antes, ó, lembre-se, pra mim é muito importante, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe os meus vídeos, que é o retorno que eu quero. Você tá aprendendo esse retorno? Tá valendo, tá bom? Então, ó, dê uma olhada na sua tela, ó. Esse exercício, gente, diz assim. Por exemplo, um automóvel faz uma viagem em que, no primeiro um terço do percurso, é obtido uma velocidade média de 80 km por hora. Opa, como é que é? Ele fez uma viagem, gente. No primeiro um terço, ele andou a 80 km por hora, essa é a ideia. Nos dois terços restantes, a velocidade média desenvolvida é de 120 km por hora. Hum, certo. Pode-se afirmar que a velocidade média ao longo de todo o percurso é em quilômetros por hora mais próxima de... Opa, como é que é? Tem um trecho inteiro, né? Ele fez um percurso inteiro. No primeiro um terço, ele andou, na média, 80 km por hora. No segundo trecho da viagem, ou seja, nos dois terços restantes, ele andou na média 120. Qual é a velocidade média total desse movimento, galera? Qual é a velocidade média total desse movimento? Hã? Volta aqui para a luz que eu te explico. Gente, por favor, por favor, muito cuidado. A velocidade média não é a média de média das velocidades. Só no caso muito particular, que a gente vai ver mais para frente, que é de movimento uniformemente variado, você pode usar isso aí que dá certo. Mas, de maneira geral, não é. Às vezes coincide, tá? Mas não é. A velocidade média no movimento inteiro é sempre o espaço total pelo tempo total. É ΔS por ΔT. Eu falo total só para reforçar. É ΔS por ΔT, entendeu? É espaço total por tempo total. Ele fez uma viagem, esse cara fez uma viagem, que nós vamos dividir em dois trechos. O primeiro trecho e o segundo trecho. Ele fez o primeiro trecho a 80 km por hora. E o segundo trecho, ele fez a 120 km por hora. Ah, boa, arô! Então, eu pego 80 mais 120, 200. 200 sobre 2, 100, ok? Não! Tá errado! Não é isso, cara! Não é isso! Se ele andou 80 aqui e andou 120 aqui, eu não faço a média aritmética simples. Eu pego 80 mais 120, somo os dois divididos por 2, dá 100 e pronto a resposta. Não é isso, cara! Não é isso! Eu tenho que achar o total que ele andou e dividir pelo tempo total que ele gastou para andar aquilo, entendeu? A velocidade média é espaço total por tempo total. Ah, então, para organizar esse tipo de exercício, gente, isso cai muito nos vestibulares, isso cai muito nas provas, concurso público, isso cai pra caramba. Você tem que dominar isso aí. Você tem que dividir em dois trechos. Trecho 1, velocidade delta S, delta T. A velocidade no trecho 1 é 80. Delta S no trecho 1, chamei de X. E eu gasto para isso um delta T1. Por que eu chamei de X aqui e 2X aqui? Porque se ele andou no total o percurso que ele falou que no primeiro, um terço, então o total eu chamei de 3, gente. Só isso. X mais 2X é 3, não é? Então, no primeiro ele andou X, na segunda parcela ele andou 2X. Só pra isso. Então, ficou lá. V1, delta S1 por delta T, 80, é igual a X por delta T. Então, quanto que vale o delta T1, meu querido? Ô, minha querida, delta T1 vale... Passo delta T1 pra lá multiplicando, passo 80 dividindo, vai ficar X dividido por 80. Concorda comigo ou não? Quanto tempo ele gastou aqui nesse primeiro trecho? X por 80. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso achar o espaço total pelo tempo total. Então, o espaço, chamei de X, 2X. O tempo aqui, X sobre 80. Vou achar o tempo que ele gastou pra andar o segundo trecho, pra depois resolver tudo mundo junto. Entendeu? V2, delta S2 por delta T2, tá bom? O V2 é 120, delta S2 é 2X, uma vez que o total é dividido em 3 partes, X e 2X. 2X por delta T2. Passo delta T2 multiplicando, passo 120 dividindo, fica 2X por 120. Vamos simplificar aqui, meu querido? 2, 120, ficou um 60 aqui, certo? Então, delta T2, meu querido, minha querida, é X sobre 60. Ah, então agora eu deixei em função de X aqui, porque eu deixei em função de X aqui também. Esse X vai ter que sumir, né, gente? Esse X vai ter que sumir. Ah, então vamos lá, ó. Então vai ficar, velocidade média é espaço total por tempo total. O espaço total é o delta S1 mais o delta S2, ou seja, X mais 2X. E o delta T total vai ser delta T1 mais delta T2. Então, X mais 2X é 3X. X sobre 80 mais X sobre 60. Fazendo o MMC, gente, dá 240. 240 por 80, 3 vezes 8 é 24, então é 3. 3X. 280 por 60 é 4, 6 vezes 4 é 24, tá? 240 por 60 é 4, mais 4X. Ah, então, meu querido, a velocidade média vai ser igual. Conserva a primeira, 3X. Aqui vai dar 7, né, ó. Então vai ficar 3X por 7X por 240. Certo? 3X mais 4X, 7X. Então, o que eu faço agora? Conserva a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 240 dividido por 7X. Aham! O que vai acontecer com o X? Sumiu, né, gente? Isso foi uma coisa que eu inventei para a resolução. Então, ó, cancelo o X aqui, com o X aqui. Tá? Essa velocidade média aqui, se eu fizer esse cálculo, isso vai dar aproximadamente 103. Viu? Não deu 100. 103 km por hora. Aham! Então, a velocidade média não é a média aritmética das velocidades? Isso mesmo. Resposta é a letra C. 103 km por hora. Tá bom? Então, meu querido, ó, eu deixo aqui o link para você ir para a primeira aula. Desculpa, primeira aula não. Você clica aqui, você cai na aula, de fato. Que é a aula 2. Tá? E no meu site, www.fisicaparavestibulares.com.br www.fisicaparavestibulares.com.br Você encontra listas e listas e listas de exercícios dessas coisas aqui. No meu canal do YouTube, tem todos os exercícios do Enem resolvido para você. Totalmente grátis. Eu disse todos os exercícios do Enem. De todas as edições do Enem. Totalmente grátis para você se dar bem no seu Enem. Tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom você. Fique com Deus e até mais. Valeu!